O Brasil encerrou hoje mais um período à frente do Mercosul. Quem assume a presidência do bloco pelos próximos seis meses é o Paraguai. Hoje, durante o encontro de cúpula, os presidentes dos quatro países que formam o Mercosul reafirmaram o compromisso com a democracia e firmaram acordos. Foi nesse cenário exuberante da Serra Gaúcha que aconteceu a 55ª Cúpula do Mercosul. O encontro resultou na assinatura de seis acordos de cooperação. Um deles garante a proteção das indicações geográficas que identificam os produtos dos países do Mercosul. Outro prevê a cooperação policial nas fronteiras. Outro ato firmado prevê o reconhecimento mútuo de assinaturas digitais. A ideia é facilitar o dia a dia da população durante viagens aos países vizinhos. Durante a Cúpula do Vale dos Vinhedos, os países membros e associados reforçaram a importância de uma maior cooperação entre eles, o que eles chamaram de um novo momento do Mercosul. E o presidente Jair Bolsonaro defendeu a abertura comercial como ferramenta para o desenvolvimento. Nossa agenda de reformas também contempla a abertura do Brasil ao mundo. No esforço para aumentar a nossa integração aos fluxos globais de comércio e investimentos, a renovação do Mercosul vem tendo o papel central. No fim do mandato à frente da Argentina, o presidente Maurício Macri ressaltou que não se pode abrir mão do compromisso democrático na região. O compromisso renunciável com a democracia. O presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, ressaltou que a democracia é o melhor sistema para garantir os direitos e as liberdades dos povos. O Uruguai foi representado pela vice-presidente Lucia Topolansky, que também reforçou a importância da democracia. E para marcar esta edição do Mercosul, os presidentes plantaram mudas divinhas. No próximo semestre, o bloco será comandado pelo Paraguai, que recebeu do Brasil a presidência do período.